Essa mulher, identificada como Viviane, foi presa. Ela foi acusada pela gerente de um supermercado na Avenida Mamoré, no bairro Três Maria, Zona Leste, Porto Velho, de furtar essas caixinhas de cervejas. Ela foi flagrada pelo sistema de monitoramento, furtando as bebidas. E quando chegou em seu carro, foi interceptada. A polícia militar foi acionada e a mulher de 36 anos apresentada na central de flagrantes. O caso foi registrado como furto em estabelecimento comercial. As imagens são de Ozenado Alencar, John Silva, para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retox.